Tanto a te falar E lá fora o mundo girar Eu sei daqui nada se leva O duro é deixar de durar No teu olhar Nesse jogo de tanto faz Foi que a gente se desfez E agora a gente dança Nessa guerra pela paz Nessa insana lucidez A vida nunca cansa Por que será? Quero viver Quero mudar O motivo não há E lá fora o mundo volta a girar Se é só o tempo então releva Já não há nada que possa evitar Essa cura Nesse jogo de tanto faz Foi que a gente se desfez E agora a gente dança Nessa guerra pela paz Nessa insana lucidez A vida nunca cansa Por que será? Veja o sol nasceu no mar De lamentar Eu só quero chorar Eu esquecer Eu esquecer Eu esquecer Eu esquecer Eu esquecer Dançar, dançar nessa guerra pela paz Nessa insana lucidez a vida nunca cansa Porque será Porque será